Olá, meu nome é Jonas Ferreira, eu sou ortodóntico e falo em ortodónticos no Brasil, Espanha e Portugal, vivendo no Brasil em Barcelona. Eu estou organizando um novo conceito em e-learning, um evento online, o primeiro evento de ortodóntico, que vai acontecer em 2022-2029 este ano. Eu coloquei em conjunto um time de líderes, grandes maestros de três continentes, Europa, América do Sul e América do Sul, que vão fazer conferência live. O primeiro evento de ortodóntico é certificado pelo Instituto Ortóntico do World Instituto de Barcelona e Amon do México. Você é meu convite para atender uma conferência gratuita. Simplesmente coloque a forma abaixo. Também recebe um presente, um vídeo gravado no Universidade do New York, com o Dr. Martin Epstein, sobre controle de torque em braços sem ligação, com sua técnica excelente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, veja o canal.